Campo Verde é uma região muito boa, muitos lugares que estão começando agora, desenvolvendo e conforme vai aumentando a popularidade lá de baixo para cá, vai criando alguns espaços, o povo tem que investir em área mais arenosa, investir um pouco mais. Campo Verde tem um projeto para ser uma cidade muito boa em questão de agricultura familiar, está começando bem, em questão de pecuária também, tem bastante lugar para pecuária. A agricultura aqui em Campo Verde a gente rodou o Mato Grosso inteiro, achamos um local aqui muito bom, uma região muito boa, Campo Verde, as pessoas são muito boas. Agricultura que você tem aqui um clima favorável para você produzir, acontece às vezes de dar uma chuva, chover demais na época da colheita, mas isso a gente já tem que estar preparado, tecnologia, que tudo dá certo. A gente sempre comenta que Deus vem nos abençoando e também achou uma terra muito boa aqui para nós em Campo Verde, região aqui, uma região muito abençoada, questão do clima muito favorável, chuva, o sol também que precisamos e sempre estamos indo com Deus na frente, trabalhando em família, gostamos muito dessa região. Legenda Adriana Zanotto